Olá, tudo bem? Quantas vezes você não ficou sem utilizar o ar-condicionado no ciclo quente ou no ciclo frio porque o controle remoto parou de funcionar? Ou porque uma criança deixou cair, ou porque tiraram as pilhas para utilizar em outro equipamento e você ficou passando frio ou até mesmo calor sem saber que é possível ligar o ar-condicionado sem precisar do controle remoto. Se você quer saber como, quer aprender o passo a passo, é logo depois da vinheta. A vinheta, na verdade, é só um tempo que eu vou te dar de 5 segundos para você já deixar aquele like neste vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Se não for inscrito, se inscreva também no canal e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, o primeiro passo é você abrir essa tampa. Detalhe, essa LG, essa tampa ainda abre, ok? Existe uma evolução, o próximo modelo depois desse, essa tampa não abre mais, ela é fixa, não vai tentar abrir e forçar que você quebra. Então, existe uma outra forma de você acessar este controle aqui manual que eu vou estar te explicando. Mas, neste caso aqui, que é o Dual Inverter, digamos assim, primeira geração, aqui na lateral, ele tem uma abazinha, deixa eu mostrar aqui de mais perto. Aqui na lateral ele tem uma aba, está vendo? Você faz isso aqui, repete este processo lá do outro lado. Daí você ergue a tampa, tá? Aqui já estão os filtros e o botão que você precisa acionar, ele fica deste lado aqui, ó. Vou aproximar a câmera para você ver melhor. Aqui, ó, pode acontecer de estar escrito assim, ON e OFF, pode acontecer de estar escrito RESET, tá? Pode acontecer também não ter essa paletinha de plástico aqui, pode acontecer de ter apenas um furo. Parecido com esse daí, você terá que inserir um objeto pontiagudo, né? Que consiga entrar e apertar o botãozinho que fica lá dentro, tá? Neste caso aqui está bem prático, que é só apertar aqui e ele já vai ligar, tá bom? Uma informação importante, ele vai ligar na última configuração a qual ele ficou, tá? Então, se ficou no ciclo quente, vai ligar no quente. Se ficou no frio, vai ligar no frio e na temperatura que ficou programado. Uma outra informação, se nesse meio tempo que ele ficou desligado e tiver faltado energia, ou você tiver desligado o disjuntor, a última programação vai resetar e ele vai ligar na configuração de fábrica, que é no ciclo frio em 24 graus, tá? Talvez até apenas para ventilar. Então, talvez por isso que você faça esse procedimento e ele fique só ventilando, tá? Vai depender do que pode ter acontecido, tá bom? Ou talvez foi instalado, não tem um controle, aí você clica, ele liga e só fica ventilando. Por quê? Ele foi desenergizado e aí perdeu a última configuração, tá bom? Mas em tese é só apertar aqui uma vez. Aqui, ó. Como eu deixei no ciclo quente, né? Está muito quente, está muito frio aqui em São Paulo. Então, ele já vai acionar no ciclo quente, tá bom? Para desligar, não tem segredo. Apertou aqui novamente, ele vai desligar. Uma outra informação, existe ar-condicionado que você precisa apertar o reset e segurar por 5 segundos para forçar o compressor ligar. Uma informação técnica que você precisa saber é que nem sempre a evaporadora estando ligada quer dizer que o ar-condicionado vai gelar o ambiente. Porque para gelar o ambiente, é necessário que o compressor lá fora esteja ligado. Isso vai depender de configurações específicas. Isso daqui seria só um atalho para você sair de uma situação até conseguir arrumar o controle. Tudo bem? Como eu já falei, não é possível mudar do ciclo frio para o quente, não é possível alterar a temperatura. Da última temperatura que ficou, é que vai retornar. E se ele foi desenergizado da última vez que foi desligado, ou se você desligou o disjuntor, ele vai ligar na configuração de fábrica que é no ciclo frio, geralmente em 24 graus. E aí talvez o compressor não ligue. Tudo bem? E aí nesse caso, inevitavelmente vai precisar do controle. E mais uma vez, se essas dicas te ajudou, se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe com os amigos. E outra, se você tem mais de três ar-condicionado em casa ou na sua empresa, já vale a pena você aprender a instalar e fazer manutenção em ar-condicionado. Mesmo que você não tenha intenção de pôr a mão, mas é importante você dominar o conhecimento teórico para poder gerenciar o serviço, a mão de obra do PEMOC, por exemplo, que faz na tua empresa. Ou também fiscalizar os técnicos de ar-condicionado que faz a manutenção nos teus equipamentos. Acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar passo a passo e com riquezas de detalhes, com vídeo-aulas gravadas dentro das obras, tudo, absolutamente tudo sobre instalação e manutenção de ar-condicionado. Inverter, convencional, raioal, split cassete, piso teto, comandos elétrico para ar-condicionado, um ano na plataforma, certificado e grupo de apoio. Beleza? O link aqui, ó. Abraço. 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 Abraço.